E aí galera, beleza? Canal do Brasil Tecnologia. Coloquei esse drone de manutenção aqui do Minguel, lá de Manaus, né? Amazonas. E o drone estava com um problema de vibração nos motores, a gente calibrou o motor, não precisou fazer uma troca do motor, não precisei trocar o componente. E a gente vai fazer um teste agora em distância, porque eu percebi que esse drone estava perdendo um pouco de sinal. O RX e o TX. Não sei se dá para vocês verem aqui, está batendo perfeitamente o TX e o RX. É o RX que perde a comunicação. Quando a bateria está fraca, Miguel, ele automaticamente anula ali, por segurança, e não deixa o equipamento se afastar demais, tá? Então a gente vai fazer uma calibragem do equipamento agora. Vamos lá, vou calibrar. Gira agora em ponta cabeça, sentido horário, três voltas. Pronto. Calibrado. Se o equipamento está batendo nove satélites aqui, acabou de autorizar a decolagem, a gente vai fazer a decolagem aqui com nove satélites, tá? Vamos lá. Tá aí, ó, travadinho, tá? Dez satélites na tela, como você está vendo aí. Equipamento travadinho. Ele está via satélite aqui, o gimbal está funcionando perfeitamente, ok? E o sinal, né, como você está vendo aqui, o RX está bem alto, porque se estiver baixo a bateria do drone, você... Ele, por segurança, ele não vai deixar você muito longe. Então, vou me despedir desse equipamento aqui, fazer uma brincadeira com ele, voar um pouquinho, né? Vamos dar um 360 aí, que seria o giroscópio, para ver como ele está respondendo. Ali você tem a câmera do gimbal, tá? Vamos mexer no ângulo. Para cima. Para baixo. Tudo ok. Eu estou sem o celular 5G, então não vou ter como ver a imagem para você, tá? Vamos brincar com o bichinho aí? Vamos subir. Ó, nessa distância que você está vendo aí, eu já tinha problema com o seu drone. Ele já perdi o sinal, ele está bem lá em cima, lá, ó, tá? Eu já perderia o sinal dele aí, ó. Então, significa que está certinho, ó. Está travado aqui, ó, como você está vendo. Tá? Está com o ônibus satélite, vamos trazer o drone de volta. Essa é a maior atenção do Miguel, de Manaus, Amazonas, tá? O drone está perfeito, Miguel. Show de bola, cara. O drone gostou de voar. Está de volta o bichinho aí, ó. Novamente, o drone está aqui, ó. Tá? Estabilizadinho novamente aqui, 12 satélites. Vamos dar mais um long aí, vamos dar uma esticada. Coloca a minha mais na mesma distância, tá? Uhum. Ó, Miguel, vou dar um retorno go home nele agora, tá? Vou apertar a chave, ele está lá embaixo, não sei se você consegue ver onde ele está lá, ó. Vou apertar aqui, ó. Ó lá, já ensinou, subiu, tá? E já está iniciando o retorno dele, ó. Foi o teste que você pediu para me fazer. Ele deve estar uns 200 metros daqui, mais ou menos, tá? Está subindo lá. Ó, o sinal está perfeito de RX, tá? Ó, o drone já iniciou a volta. Já está voltando, tá? Filma lá, o drone. Equipamento voltando, vou deixar pousar e concluo assim o teste. É, aqui do canal Drone Brasil Tecnologia, mais um voo aí, né? Mais uma manutenção para um cliente nosso satisfeito aí. Muito obrigado pela confiança. Vou deixar o nosso telefone na descrição desse vídeo. E aí na tela agora para vocês, o WhatsApp, para entrar em contato com a gente, para a gente estar fazendo a manutenção sua. Dois satélites, o drone vai iniciar a descida, tá? Em cima do ponto onde a gente decolou. Ele vai virar ali. E vai descer. Virou. E está descendo. Deve ir para o carro, pai. É isso aí, Miguel. Equipamento concluído aí, tá, galera? Gimbal funcionando perfeitamente aí, ó. Tá? Infelizmente eu estou sem o 5G, tive um problema no meu celular e não vou conseguir fazer os testes de imagem que você pediu, mas como você não relatou o teste de imagem, o equipamento está tranquilo. Então, vamos desligar ele aqui. É isso aí. Forte abraço a todos. Doine Brasil Tecnologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto